O ministro Luiz Roberto Barroso não poupou adjetivos elogiosos para o presidente Bolsonaro. E se ontem você ficou desapontado com o discurso amarelado de Arthur Lira, mas se empolgou um pouquinho com o discurso de Luiz Fux, você vai adorar o que Barroso falou hoje, porque ele chamou Bolsonaro de farsante e também de covarde. Claro que não foi diretamente, porque ele não poderia falar isso, nem esperaria que um ministro como o Luiz Roberto Barroso falasse algo sobre Bolsonaro, mas ele usou as palavras farsante e covarde. E eu vou ler tudo para você, mas antes clica no botão de gostei, óbvio, claro, deixa essa força para o canal. E também torne-se membro. Hoje é dia de vídeo para os membros. Por volta ali das 10, 10, 10h30, os membros já vão ter acesso a mais esse conteúdo especial. É apenas R$1,99 para dois conteúdos no mínimo por semana para os membros. Mas vamos lá. Olhem só que interessante. Ele falou num discurso do TSE. Vocês sabem que o Bolsonaro tem atacado sistematicamente as urnas eletrônicas, porque ele quer dizer que o sistema eleitoral brasileiro é uma fraude. É toda a construção da retórica de Bolsonaro que ele vai usar lá na frente quando ele for julgado e antes de ser preso ele já está preparando todo o terreno da mesma forma que Donald Trump preparou nos Estados Unidos. Isso não é nada de novo. Donald Trump ficou falando do sistema eleitoral americano, que tem fraude por conta dos votos pelo Correio, e depois quando ele perdeu a eleição incitou aquele pessoal lá de chifres, e aqui os bolsonaristas nem precisarão de nenhuma fantasia de chifres, porque já vem embutido, para invadir o Capitólio. E agora o Trump está falando que o julgamento dele por ser um sonegador de imposto é um julgamento político e não um julgamento por ele ser de fato um sonegador. E o Trump vai ser preso lá nos Estados Unidos. E o Bolsonaro prepara a mesma coisa e ataca o sistema eleitoral como ele ataca todas as instituições republicanas. Mas depois, o 7 de setembro, que Bolsonaro voltou a atacar, voltou a chamar de farsante, chamar de fraude o Barroso e o sistema eleitoral, Barroso reagiu. Aspas. Todas as pessoas de bem sabem que não houve fraude e quem é o farsante nessa história. Ou seja, ele chamou o presidente Bolsonaro de farsante. Quando o fracasso bate a porta, é preciso encontrar culpados. E ele continuou. O populismo vive de arrumar inimigos para justificar o seu fiasco. E as manifestações do dia 7 foram fiasco. Foram fiasco. Isso já é consenso. Inclusive, o Bolsonaro também achava que ele colocaria mais pessoas na rua. O que ele não conseguiu fazer. Ele não conseguiu. Isso foi fiasco. Então, se você estava com alguma dúvida a respeito da minha análise que eu fiz ao longo de todo o dia 7, dia da independência, Fiquem tranquilos que não foi um exagero meu. Já é consenso nacional, inclusive pelo próprio Bolsonaro, que o dia 7 foi um fiasco. Opa, pera só um pouquinho. O populismo vive de arrumar inimigos para justificar seu fiasco. Pode ser o comunismo, pode ser a imprensa, podem ser os tribunais. E aí, ele continuou. Vamos continuar. O presidente da Câmara afirmou que após a votação da proposta, o assunto estaria encerrado. Cumpriu a palavra. E, ontem, o Arthur Lira reforçou esse ponto. O voto impresso já caiu. Bola pra frente. Bola pra frente. Você lembra muito bem que essa votação do voto impresso na Câmara, ela foi uma articulação do Lira com o Ciro Nogueira para dar um basta em Bolsonaro. Mas os dois são aloprados. Eles não entendem que Bolsonaro não pode ser parado. Porque Bolsonaro não é um animal doméstico. Ele é um animal político e irracional, selvagem. Ele age pelo instinto. Todos aqueles que tentarem domesticar Bolsonaro, controlar Bolsonaro, vão quebrar a cara. E o Lira tem uma cara de bolacha, porque ele tem aquelas buchas de bolacha, ele vai ficar com aquela cara... Porque ele não vai conseguir parar Bolsonaro. E o pior de tudo é que o Lira vai pra vala com o Bolsonaro. Ele tá ficando tão atrelado ao Bolsonaro, que eu quero ver se ele conseguirá ser reeleito em Alagoas no ano que vem. Porque ele passou ali na rapa do tacho. Na rapa do tacho. Vamos ver se o orçamento paralelo é o suficiente. Vamos lá, vamos ver, Lira, se você continuar com essa história aí de morrer abraçado com o Bolsonaro. O presidente do Senado afirmou que após a votação da proposta, o assunto estaria encerrado. Cumpriu a palavra. O presidente da República afirmou que após a votação da proposta, o assunto estaria encerrado. Não cumpriu a palavra. Lembra, é uma covardia atacar a justiça eleitoral por falta de coragem de atacar o Congresso. Ou seja, ele chamou o Bolsonaro de covarde, porque o Bolsonaro não ataca o Congresso. Ou seja, ele tem medo, porque o Congresso pode botar o impeachment nele. E o Lira tá louco pelos caguinhos que ele tá mandando. E assim, pessoal, e assim, olhem só. O Lira foi ameaçado pelo Bolsonaro. Ele falou assim, se você falar qualquer coisa, eu corto os teus cargos, meu amigo. Eu corto os teus cargos. O Lira ficou assim, mimimi, ficou todo, 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 todo retraidinho. Porque o que aconteceu? O Ciro Nogueira já preparava uma partilha, já preparava uma partilha de cargos no Ministério da Casa Civil. Ao que aconteceu? Os militares perceberam, descobriram isso e interceptaram, como a gente havia falado aqui, divulgado. O Ciro Nogueira não teria vida fácil com o Ministro da Saúde. Na Saúde não, da Casa Civil. Todo o passo que ele iria dar, os militares iriam investigar, iriam saber, iriam espionar. O Ciro Nogueira não tem vida fácil. Ele não pode nem contratar mais uma assessora bonita, que os militares já vão lá e acabam podando ele. E nós esperamos que ele contrate mais assessoras bonitas, porque todas as assessoras do Ciro Nogueira depois acabam indo para a Fazenda. E lá elas têm super destaque, como a Furacão da CPI. Denise Rocha, Furacão da CPI, era assessora do Ciro Nogueira. E o nosso entretenimento, a televisão precisa de assessoras do Ciro Nogueira para fazerem todo o nosso entretenimento, principalmente junto, se tiver André Surac, muito melhor. Dinei, então? Maravilha! Precisamos de mais Dinei, André Surac e Furacão da CPI na nossa televisão. Mas eu acabei devagando. E também se inscrevam no canal, tá? Porque o meu sonho é participar da Fazenda. E cada inscrito meu é um passinho mais próximo desse sonho de me encontrar com Dinei, Paulo Nunes e Gominho. na Fazenda. Mas vamos voltar pra cá. Não cumpriu a palavra, é uma covardia atacar o Congresso. E aí o que aconteceu? O Bolsonaro vetou, voltando aqui pro assunto do Ciro Nogueira, ele vetou uma parte das nomeações que o Ciro Nogueira iria fazer, da partilha para o Centrão. A situação ali tá bastante... tá bastante incômoda para o Ciro Nogueira. Vamos continuar aqui. A falta de compostura nos envergonha perante o mundo. Ou seja, o Bolsonaro envergonha o Brasil perante o mundo. A marca Brasil sofre, neste momento, uma desvalorização global. Não é só o real que está desvalorizando. Somos vítimas de chacota e de desprezo mundial. Claro, né? Quem vai querer sentar junto com o Bolsonaro? Ele não ser desprezível com aquela... Ele vai jogar a dentadura dele no Barroso. Um desprestígio maior do que a inflação, do que a alta do dólar, do que a queda da bolsa, do que o número de mortes pela pandemia. Pior, falta de compostura nos diminui diante de nós mesmos. Não podemos permitir a destruição das instituições para encobrir o fracasso econômico, social e moral que nós estamos vivendo. Barroso entendeu também. Não há golpe, mas há uma destruição das nossas instituições. E isso é o pior de tudo. Porque o Bolsonaro vai passar. Nós vamos acordar desse pesadelo. O problema é que quando o Bolsonaro sair, ele vai deixar tudo tão destruído, tudo tão fedido, tudo tão sujo, que nós precisaremos de anos para limpar toda a C, né? CK, que Bolsonaro fez no nosso país. Vai demorar, mas nós vamos conseguir sair dessa. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profileo. Me ajuda também, né? Se você ficar popular lá, um digital influencer, a chance de ir para a fazenda aumenta muito. Então me siga no Instagram, canal Profileo, e também no Twitter, arroba Profileo Oficial. Tchau. Prepare que eu vou para a fazenda, hein? Isso eu garanto. Um dia.